Erinaldo é proprietário de uma frota de micro-ônibus O qual faz rota na Vila Paraíso e no bairro Campo de Belém Conta que ficou surpreso quando soube que a guarda municipal Estava parando os veículos porque estão proibidos de trafegar em Caxias Os proprietários das empresas de micro-ônibus Alegam que não receberam nenhum aviso da prefeitura municipal E agora chegou de uma vez só essa rota para parar Eu acho um descaso, um desrespeito com essa população Com o nosso serviço que prestamos para o município há muito tempo Antônio demonstra tristeza com a situação Pois ele é dono de cinco micro-ônibus e tem mais de 15 funcionários A gente fica todo mundo constrangido com isso Porque a gente nunca esperava que o que ele dizia É totalmente diferente do que ele está fazendo hoje Hoje ele está fazendo só o contrário O empresário Ezequias também reclama Foi um pego de surpresa, na realidade Nós rodamos nessa linha já tem sete anos Então esse mesmo direito que eles têm Eu acredito que nós também temos que defender o ponto de cada dia Que são trabalhadores, pessoas que investiram No meu caso eu vendi uma casa para poder comprar o primeiro ônibus Quer dizer, tudo que eu tinha eu inverti no transporte A operação da guarda municipal seria irregular O convênio da prefeitura com o Siretran ainda não teria sido renovado A gestão atual não ainda deu entrada no novo convênio Portanto eles estão impossibilitados de lavrar autos de infrações E de acessar o nosso sistema E aí Tchau.